Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim! E aí, já em ritmo de carnaval, todo mundo animado pra pular bastante? Eu espero que sim! Olha só, o vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse doodle art aqui com o tema carnaval, tá? Então, vamos fazer todos esses desenhos, ok? Vou mostrar pra vocês como faz. É basicamente você vai desenhando um bem pertinho do outro e depois acrescenta elementos aqui que tem a ver com o tema nos espaços vazios, tá? Então, vamos lá, vamos aprender a fazer todos esses desenhos. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena. E antes de começar a desenhar, enquanto eu ajeito aqui a minha folha, eu gostaria de saber se vocês já conhecem o meu curso de desenho para crianças. É um curso totalmente online que eu lancei há alguns dias e ele está imperdível. Caso vocês tenham interesse em fazer este curso, o link tá na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixo, ok? Não deixem de conferir. Então, vamos lá, vamos começar esse desenho. Vou fazer aqui, ó, aqui embaixo a máscara. Vou começar pela máscara. A gente faz aqui uma curvinha, duas na verdade, né? Pontudinhos aqui. Como se a gente estivesse desenhando dois olhos, né? Mas aí ele tem essa parte central aqui. Esse um pouquinho maior e outro e a abertura, né? Do lado de dentro. Faço aqui um detalhezinho. Nosso primeiro elemento já tá pronto. É a máscara. Agora eu vou fazer a tiara de coelhinho. Então, você faz... Pode fazer um círculo assim como esboço. E aí você reforça o traçado. Só de uma parte, né? Que não vamos fechar o círculo. Ok? E aí faz as orelhinhas do coelhinho, da coelhinha, né? É uma fantasia mais feminina, né? Bem que no carnaval não tem muito disso, né? Mistura tudo. Tá valendo. Assim. Depois eu vou contornar, vai ficar bem legal. Aqui eu vou fazer a serpentina caindo. É bem legal desenhar a serpentina. Tem até um trickzinho aqui, ó. Que você faz primeiro a curva. E aí depois você faz nessas dobras retinho. E puxa. Até o final. Aí você faz retinho desse lado. E puxa assim, ó. É até uma brincadeira interessante de ver quem acerta o desenho da serpentina. Isso. Vou desenhar aqui o chapéu. Esse chapéu. Tão típico, né? Do carnaval. Hoje eu tô desenhando, tá saindo tudo de primeira quase. Quase não tô usando a borracha. Isso aqui, na verdade, pode ficar um pouquinho mais assim. Aí foi só falar. Já comecei a apagar. Vamos lá. Aqui mais assim. 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 Aqui a gente faz alguns... Tracejados. Tá ficando legal, hein? Espero que vocês estejam gostando e acompanhando. Vamos desenhar aqui do ladinho, ó. Um gorro. De aniversário, né? Parece. E aqui ele... Com detalhezinho. E a cordinha... De pendurar na cabeça. E um pompomzinho por cima. Aqui, saindo aqui, eu vou fazer uma pena. Faço a primeira curva. E aí, eu desenho... E aí, eu desenho... Vou fazer aqui acompanhando. Reto. E aí, depois de fazer reto, só pra eu não me perder... Eu faço... Esse movimento. De zigue-zague. Aí. Temos nossa pena. A gente aqui engrossa a base. E pronto. Depois a gente contorna e apaga o excesso de grafite, né? O que não ficou. Aqui eu vou desenhar um coração. Você pode colocar elementos neutros, né? Nos seus temas. Coração cabe em quase todo tema, né, gente? Coração. Quer dizer, amor. Aqui eu vou fazer alguns balões. Ficou um pouco comprido. E vou fazer uma carinha nesse balão. E vou fazer outro balão aqui. Carinha, sorrisinho. Vamos nessa. Tá ficando lindão, hein? Vou fazer aqui aquele instrumento musical. Parece um chocalho, né? Vou fazer um outro aqui pertinho dele. Igualzinho. Ok. Agora, vou fazer aqui um pandeiro. No doodle que eu mostrei pra vocês, o meu pandeiro tá aqui do lado, mas... Sobrou pouco espaço ali pra um pandeiro. Então, vou colocá-lo aqui. Na verdade, isso não é um pandeiro, gente. Desculpem. Isso é um tambor. Tambor. Esses desenhos, doodles, eles são bem simplificados, tá? Você nunca vai achar um doodle muito rebuscado, não. A ideia é que seja simples. Com poucos elementos, poucos detalhes. Aqui. Isso aqui não ficou muito legal, deixa eu ver. Mais arredondado aqui. Mais arredondado aqui. E aqui embaixo também. Pronto. É, vamos lá. O que mais? Vamos colocar um coração aqui, já que o pandeiro não veio pra cá, a gente põe outro coração. Podemos também fazer uma estrela aqui, ó. A gente desenha, eu gosto de fazer assim, eu desenho uma estrela normal, depois eu venho arredondo os cantos, afago o centro. E aí fica uma estrela mais interessante. E aí fica uma estrela mais interessante. Vou fazer outra aqui, ó. Desenho uma estrela do jeito convencional, digamos assim. Depois apago, arredondo, né, em volta, contorno toda a volta dela, arredondando os cantos, depois apago a borda. Vamos desenhar as máscaras, as famosas máscaras de carnaval. Uma alegre, outra triste, triste. Tem um au au aí, ó. Ok. Ah, algumas notas musicais. Super combina, né? Vou fazer uma outra aqui. Vou fazer um chapéu aqui. Pronto. Agora, eu vou adicionar elementos, tá? Porque eu não vou encher muito mais, não. É... Ah, ficou muito legal. Adorei. Eu gosto demais de fazer dodo. Vou fazer uma serpentina aqui, outra aqui. Essas eu vou fazer com detalhes. Assim. Põe o reto contorno, reto contorno, reto contorno, reto contorno, reto contorno, reto contorno. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Pronto. Ai, faltou o foguetinho? Vou fazer aqui, ó. Pequenininho o foguetinho. Cachorrinho. Atrapalhando o meu vídeo. Danadinho. Esse foguetinho aqui. Eu vou até tirar essa nota musical daqui. Ela a gente encaixa em outro lugar. Esse foguetinho tem um cabinho aqui, ó. Assim. Pronto. Aí, eu vou colocar aquela nota musical. Aqui. Desenhar outra nota musical aqui. E várias bolinhas que são o quê? Os confetes, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Este doodle. Que vocês tenham aprendido a fazer. Que tenham entendido a ideia. Agora, eu vou apagar aqui. E aí, tá pronto. Se você quiser colorir, inclusive. Fica muito legal. Muito colorido. Mas, os doodles, preto e branco também. São muito comuns. E ficam muito legais também. Então, é isso. Meu doodle. Que eu fiz aqui com vocês. E esse que já estava aqui pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido. Que tenham se divertido. Que façam muitos doodles de carnaval. E que aproveitem bastante a folia. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.